Eu sei também que tem um monte de gente que assiste a live E não é logado, e não tem uma conta pra mandar no chat Às vezes põe no Xbox, no PS4 Se você quiser logar na Twitch, é gratuito, tá? Você se cadastrar Eu adoraria ler uma mensagem sua, tá? Eu gosto, eu gosto de dar um oi, eu gosto de responder dúvida Vamos lá Vamos ver nossa composição Falou, a Widow, ok Widow down Ok Tá em cima Perdeu o Mecha Normalmente eu não focaria a Mini D.Va, mas do jeito que tava ali, tava perigando ela recuperar o Mecha, e aí seria horrível Não pula na frente da Widow, só não pula, só não pula, tá ligado? Só não pula, serião Widow não morreu, ainda tá aqui em cima Eu não vou Dá um molinho, né? Chegou ali Não acabou, a luta não terminou Ah, eu errei o pulo Aí merecia Tudo de pior pra mim Ah, o Widow é meio que tá atrás Meu time tá pressionando Tá atrás Agora, agora Continua, continua puxando que o Widow é minha Correu Que isso Que isso Morri, morri Widow tá atrás Caralho, velho Falei miseravelmente É, aí é aquela megalomania mongolóide minha Isso aí é completamente, tipo assim A gente tem que A gente tem que assumir que o pessoal do Ouro tem um pouquinho de habilidade E que Macri não sobra em high ground Principalmente não consegue solar duas Se eu errar o headshot igual eu errei ali Pulei e errei o headshot do jeito que eu sei Né Tá aqui ainda não, né Cai, cai morto Cai praticamente morto Ouro é purple Vamos, vamos juntar Caralho É sério isso? É sério isso? Ok A gente tinha morrido ali O Mercy tá cuidando da Widow demais Eles são dupla, né Nem são dupla Tem são dupla Fui solado duas vezes pela Mercy Pela pistolinha God Leva o Widow, leva o Widow Tá de graça Tá de graça, bicho Na moral Ah, sério? Um pouquinho de cura Humilde, humilde, humilde Um cura, humilde, humilde, humilde No é um juulo É último Nossa, vamos queridos Preciso de cura Só vamos por cá Só vamos por cá Sem mecha, gol logou. Ok. Já aqui. Aqui do lado. Só tem 8. Só tem 8. Tô errando todos os tiros, véi. Pegar um life aqui, porque tá foda. E o zoning! Hora de acertar as contas. Tem que ficar com uma escudo. Empurre, 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 empurre. Empurre, empurre, empurre. Empurre, empurre, empurre. Empurra? Empurra atrás. Sua Valkyria chegou. Sua Valkyria chegou. Boa time. Isso aqui é free ult, ó. E a carga de suprema é de grátis. Chegou. Chegou morta. Agressivo no Ryan, agressivo desvio. 2-0. Tá com dano amplificadíssimo. GG. Agressivo. Cara, eu apertei. Eu juro pra vocês. Eu apertei o botão de marcar do Apex. Ali na Widow. Apertei o botão de marcar, velho. Ah time, humilde time. Um tequinho velho. Tá foda o Hill. Tá foda o Hill. Um tequinho humilde ali, humilde. Não é minha hora. Pedir cura. Boa, vamo lá. Um teco de cura, uma bolha, qualquer coisa serve. Boa, vamo lá. Boa, vamo lá. Tá, vamos achar pro satanás. Estão me vendo aqui. Nossa. Eu fiz assim, pra não dar a cara. Veio dormindo? Tipo, a intenção não era dar a cara na porta. Mas deve ter aparecido um bracinho ou qualquer coisa. Dei moles. Vamo lá. Carga, time. Isso que é vício? Como assim brother? O que vocês tão falando? Isso que é vício. Ah tá, vício no Apex, né? Pedal down. Go, go, go. Agora me energizou, agora vem. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Mas não tá brincando. Por algum motivo ela tá querendo me pegar. Por algum motivo ela tá querendo me pegar. Por algum motivo ela tá querendo me pegar. Pode vir. Cadê? Cadê que tá querendo me pegar? Por algum motivo ela tá querendo me pegar. Por algum motivo ela tá querendo me pegar. Graçadão. Tá querendo me pegar. Cuidado, Moço, porque ela tá te mirando. Boa. Vai restar, vai restar. Linda time, linda. Só agressiva. Boa time. Go, go, go. Perdeu meca, é nosso. Dá escudo, Ryan, que eu tenho ult. Beleza, me matou. O que é isso aqui? Valeu, Mercy. Você me envia umas 10 vezes. Caramba. É, manichando pelo. Roadhog na direita. Vamos lá, queridos. Ok. Pega atrás. Não, não, não. Vai ficar meca, não. Às vezes minha mira tá em cima do alvo e eu flico, né? Ai, velho. Não, Binho. Passa, 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 passa. Cara, vocês viram isso? Eu fui esmagado pelo Ryan, eu tava em cima da carga. Em cima da carga. Eu tomei uma esmagada. Eu tava em cima da carga, brother. Eu tô jogando mais uma vez. Boa, meu chapa. Boa, meu chapa. É isso, time. Caralho. Eu acho que ele é bem emocionado mesmo. O Superwatch ficar de graça vai conseguir crescer de novo? Não é questão de ficar de graça ou não. Calma, velho. Não é questão de ficar de graça ou não. O jogo tem que ser consertado. Alguma dica pra sair do platina? Estão no canal do YouTube. Várias, várias dicas. Bom, geralmente, o que que rola? A galera se posiciona aqui, ó. Aquela hora eu errei. Errei de novo, né? Eu pulo, manjo. É bom se posicionar aqui em cima, que é um high ground ainda mais difícil de pegar, tá? Mas claramente o meu Ryan tá ali. Então eu não vou dar esse mole. Eu não vou dar esse molinho, não. Reaper? Lá em cima. Tem Reaper então? Sim. Ele vai subir aqui em cima. Ele não tem embaixo, gente. Eu não achei. Tô muito louco. A minha voz. Cadê o... Deu uma pequena merda. Vem pra cá, vem pra cá. Acontece. Ajuda. 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 Voltava um segundo pra minha Bang. Eu tentei ir ao invés de eu rolar pro lado, eu rolei pra trás. RIP e more. Vamo lá. Boa azara. Eu vou te ajudar. Fica atrás escudo do Ryan. Ok. Ah, perco. Preciso de cura, humilde aqui. Tá, não vou ter né. Ajusta do Ryan. Preciso de cura, humilde aqui. Fome! Ok Nossa, o nosso Ryan tomou um Esmagado ali Ok Então, nessa situação A gente tem que dar engage rápido Mas não pode ficar tomando spam também A ideia seria Defender aqui, eu agrupar aqui E ver o movimento do time adversário Ok, já ativou o escudo Já tá sem escudo Nosso querido Hammond Ele girou, não girou? Ele tentou girar Eu acho que o Ripper pede o ult O Ripper pede o ult Tem o Bang Não deu Ele não falou, né? Eu tenho o Shimon Morro Será? Pega, pega, pega Pega, pega Pega Boa M2 Kree Vamo lá Vamo lá O que é que o nosso Ryan foi? Vou tentar fazer um zoning aqui É, achei aqui atrás Ok, nós temos uma resposta aí Nós temos uma resposta aí Nós temos uma resposta aí Eles estão com o Lucy e uma D.V. agora Nós temos uma resposta sobre se ele tinha ultado ou não Ahhhh Morre seu filho da p*** Tá hatch não Cadê o M.E.K.A Tem uns segundos pra abrir Ele tem a bala terrestre, tá? Eu não tô até agora Beleza Isso se chama contar supremas, queridos Tá? É... Quando você vê um pouquinho mais de maldade Você observa quem ultou e quem não ultou E o posicionamento do personagem também Questão de agressividade Atitude do personagem E os da perfeição Então... Talvez aquela Kawa ali Do abalo terrestre Tenha... Tenha ganhado o jogo O nosso Ryan Tinha ultado Em cima do Ryan deles E a gente ganhou a última briga por conta disso Foi um prazer jogar com vocês, Cavaleiros Aliás, o nosso Ryan sem dó, né? Ultou bastante Muito bom, muito bom Investida louca Isso aí Acho que meus números nessa partida Nem foram tão legais Olha só a Fara Com certeza, velho Me reviveu uma 35 vezes Muito velho Vamos ver quantos que a gente ganhou Quanto foi? Estava de... 2h37 até 2h66 Olá jovenzinhos Fãs de Overwatch Quer dizer que você assistiu até aqui Não se esqueça de deixar aquele like E de comentar nos comentários aí Nos campos de comentários Sindicato dos Torbs Além do Sindicato dos Torbs A nova camiseta do Sindicato dos Torbs Está disponível no site Camisetasvision.com E tem um layout Tem um modelo muito legal Que é um modelo novo Com a engrenagem do Torb Escrito Sindicato O editor vai colocar aí Para vocês verem Se você quer fazer parte do Sindicato dos Torbs Vá lá, compra sua camiseta E nos ajude também A cultuar o Deus Torb Grande beijo do Deste Até a próxima Tchau